Que coisa feia a Mary Anjo fez Saiu de casa sem me conhecer Cresceu bonita e cheirosa A flor manhosa do meu quintal Cresceu bonita e cheirosa A flor manhosa desse meu quintal Que coisa feia a Mary Anjo fez Pegou a estrada sem me carregar Partiu menina mal criada Eu sem nada aqui fiquei Partiu menina mal criada Eu sem nada aqui fiquei Mary, Mary Mar Mary, Mary Mar Mary Mar Meu girassol é você Mary, Mary Mar Mary, Mary Mar Mary Mar Meu grande amor é você Que coisa feia a Mary Anjo fez Pegou sozinha sem me avisar Secou as flores que eu plantava Eu amava com você Secou as flores que eu plantava Eu amava com você Mary, Mary Mar Mary, Mary Mar Mary Mar Meu girassol é você Mary, Mary Mar Mary, Mary Mar Mary, Mary Mar Meu grande amor Mary, Mary Mar Mary, Mary Mar Mary, Mary Mar Mary Mar Meu girassol é você Mary, Mary Mar Mary, Mary Mar Mary, Mary Mar Meu grande amor é você Música 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 Legenda Adriana Zanotto